Olá, tudo bom? Voltamos para falar mais uma vez sobre dúvidas que vocês colocam aqui para a gente. E eu aproveito para sempre pedir que você colabore com o nosso canal. Como que você faz isso? Colocando aqui embaixo suas mensagens, seus comentários, participando com a gente, clicando aqui no joinha que você gostou desse vídeo e se inscrevendo no canal, tá ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as principais dúvidas ou principais problemas que você pode ter na hora de delimitar o seu tema. Eu separei aqui oito problemas que eu vejo com bastante recorrência aí nas principais pessoas que mandam para a gente artigos, nas solicitações que a gente tem também sobre dúvidas de delimitação de tema e até mesmo nos alunos que a gente orienta. Quais são esses problemas? Bom, eu numerei aqui. Primeiro, confundir tema com delimitação de tema e título do trabalho. Então vamos lá, vamos falar uma diferença aqui básica entre eles. Se você quiser mais esclarecimento, eu sugiro que você procure aqui nos nossos vídeos sobre delimitação de tema ou diferença de tema e título. Eu vou colocar aqui um geralzão para a gente fazer uma aula dinâmica. Bom, o tema por si só é a grande área de estudo. Então, por exemplo, você pode falar, ah, eu quero falar sobre oncologia. Só que a oncologia está cheio de questões a serem tratadas. Ah, eu quero falar sobre pedagogia aplicada. Então você tem uma grande área de estudo. Ah, eu quero falar sobre semiótica. Semiótica das coisas. Então você tem uma grande área de estudo. Quando você fala dessa grande área, é o seu tema. Por isso que os professores sempre pedem para você delimitar o seu tema. Por exemplo, ah, eu quero falar sobre administração familiar. Aí o professor vai falar assim, não, eu quero que você delimite seu tema. O que você tem que pensar? Que você tem que focar, que você tem que reduzir. Fazer como se fosse um funil. Que nesse caso, uma das opções poderia ser, ah, eu quero falar sobre sucessão em empresas familiares. Ou numa empresa familiar. E aí você pode vir um estudo de caso, por exemplo. É uma forma de você delimitar ainda mais. Se você não tem um estudo de caso, eu sugiro que você pense formas de você delimitar. Ou seja, trazer um foco para esse seu tema. A outra questão é de confundir a delimitação do tema com o título em si. Porque o seu tema delimitado, ele quase vai ser um título. Por muitos trabalhos ou por muito tempo, acreditou-se que a delimitação de tema seria o título em si. Porém, o que nós temos visto aí na academia, É que você pode sim, ah, em alguns casos, a possibilidade de você delimitar o seu tema. E o título ir mudando na medida que o trabalho for proledindo. Porque alguns viés podem acontecer. Inclusive, a chamada. Tem um nomezinho para esse tema que eu não estou lembrando agora. Mas é um nomezinho que faz esse tema ser mais legalzinho no sentido de atraente. Para que as pessoas procurem o seu trabalho. Tá ok? A outra dica que eu quero colocar para vocês é Não ter um problema. Essa questão eu acho que é um dos principais problemas na delimitação de tema. Quando as pessoas pensam, né, que estão começando a se introduzir nesse mundo acadêmico, que estão saindo da faculdade, Elas pensam em temas que, ou títulos, ou delimitações de tema, que tendem a fazer parte no seu meio ou algum interesse específico. No entanto, nem sempre se pensa em um problema. E isso é muito importante. Todo trabalho científico deve atender, deve responder, trabalhar, discutir, trazer à tona a questão do problema. Você tem que trabalhar em torno de algum problema que você queira resolver. Agora, é uma das exigências, tanto do MEC quanto da CAFES, que esses problemas tenham objetivo, tenham interesse de resolver algum problema da sociedade brasileira, especialmente da sociedade brasileira. Você pode trazer à tona elucidações, como discutir a obra de um grande autor, discutir as fases de um grande autor? Pode também. Você pode trabalhar com muitas coisas. Pode discutir uma lei, dependendo da sua área, pode fazer algum projeto laboratorial, pode dar continuidade a algum estudo. Porém, lembre-se, é muito importante que você tenha, que você consiga fazer uma questão do problema, que o seu estudo irá resolver, certo? Terceiro, não pensar nos objetivos. Por que que eu sempre falo, tanto aqui nos objetivos, quanto na metodologia, quanto no problema? Eles têm que estar, de certa forma, interligados. Você já tem que pensar, visualizar no seu tema, independente se é de CC, se é dissertação, se é tese, se é um artigo científico, você tem que pensar nessa interligação do começo, meio e fim. Pensar no problema, pensar que os objetivos vão atender o seu problema, ou eles vão, de certa forma, responder o seu problema e a metodologia usada. Porque tem que estar tudo bem interligado. Essa metodologia que você escolheu, ela vai atender, por fim, o problema que você se propôs? Isso é muito importante para você trazer competência de trabalho científico ao seu material. E, principalmente, trazer para o seu material uma forma de contribuição específica. Eu não gosto de usar muito essa palavra racional, porque tem muitas discussões a respeito disso, mas trazer aí uma razão de existir, que é a contribuição científica. E aí a gente fala, ó, quais são os principais problemas nessa delimitação? É justamente a incompreensão dos objetivos, que esses objetivos têm que atender ao problema que foi tratado e a escolha da metodologia. Isso é muito importante, porque nessa escolha da metodologia, você tem uma questão de viabilidade do trabalho. Eu tenho recebido alguns artigos que, no resumo, eles propõem uma metodologia que não seria possível nem para uma tese. Numa tese, num programa de doutorado, a gente tem quatro anos para desenvolver a tese. Para você ter ideia da dimensão do problema de não compreender metodologia. Então, a gente recebe um artigo assim, a metodologia para esse estudo será descritiva, exploratória, analítica, quantiquale, que vai tratar aspectos laboratoriais. É uma coisa, assim, absurda. São muitas metodologias que se propõem para fazer num trabalho só. E isso é impossível. Eu já recebi até, quando fala de estudo de caso, nossa, pesquisação, implementação de projeto. Então, tome cuidado com essa metodologia. Não basta só você conhecer de metodologia. É necessário que você conheça sobre viabilidade de metodologia a ser aplicada. Todo trabalho científico tem que obedecer padrões, tem que obedecer regras. Então, eu estava conversando com uma moça esses dias e ela me perguntou, puxa, mas eu só quero aplicar um questionário. Esse questionário tem que ser tão complexo, no sentido de comprovar uma ferramenta válida, da onde que eu tirei, como que foi as perguntas, sim, por quê? Porque, se não, as perguntas incorretas ou as perguntas de forma que você está levando o entrevistado a falar de uma determinada forma ou induzindo a interpretação, como eu também já vi em alguns estudos, invalida o seu trabalho. Então, se você não pensar nessa metodologia que seja viável, ou que seja aplicada, que seja reconhecida, certamente você vai correr o risco na não compreensão e não formatação do seu tema de forma correta. Por isso, é bem importante você entender um pouco mais de metodologia. Cinco. Pensar que pode fazer uma tese. Tome muito cuidado. Por quê? Uma tese, ela é feita num programa de doutorado. E mesmo assim, nem uma tese consegue se esgotar, porque senão não seria ciência. Então, quando você pensa em fazer um trabalho acadêmico, um trabalho científico, principalmente se você está pensando agora, pense nessa delimitação. Pense no foco que você vai fazer. Pense no seu objeto de estudo, para você conseguir compreender até onde você pode ir. Quando eu coloco não pense que você vai fazer uma tese, é justamente isso, porque você tem que conhecer os tópicos anteriores que eu já coloquei lá em cima. Nenhum estudo é capaz de esgotar, tá? Nem as próprias teses. Então, quando você pensa no seu estudo, quanto mais delimitado, específico você for, mais você vai ser correto, mais você vai ser assertivo. E isso é muito importante você compreender. Porque esse formato, essa forma de você ser assertivo, vai fazer com que você seja mais... Como que eu posso usar a palavra? Seja mais racional, seja mais feliz na questão do seu resultado final. Então, você compreender que você tem que colocar apenas e somente respostas a problemas específicos, vai fazer você não perder o foco. Ou seja, trabalhar com o tema delimitado e o trabalho inteiro delimitado. A sexta dica é não se preparar com relação ao tempo. Quando eu falo na questão de você ser efetivo, ser feliz, ser racional, é justamente concluir o seu trabalho. O trabalho científico, ele tem que ter começo, meio e fim. Embora o fim você não consiga responder todas as questões pertinentes ao trabalho. Sempre vão ficar lacunas e propostas de novos estudos a serem feitos. O importante, nesse caso, da delimitação do tema, é que quando você for pensar todos os títulos lá em cima que eu coloquei, que eu pontuei, os objetivos, a metodologia, o problema, a questão de você focar o máximo possível para não pensar que você vai ter grandes chances de fazer uma tese, é justamente com relação ao tempo. Todo programa tem um tempo de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, todo mundo tem que cumprir cronogramas. E você, quando pensa num tema, você tem que pensar se você vai ser capaz de cumprir dentro do tempo o que você precisa, considerando uma agenda rigorosa e todos os demais afazeres que você tem, além de ser um pesquisador. Eu acredito que na atual sociedade, todo mundo tem mais a fazer e se relaciona, tem filhos, tem relacionamento, cuida de pai, cuida de mãe, enfim, tem uma vida. Então, leve muito a sério isso quando você for pensar no seu tema e na sua delimitação de tema, porque você vai precisar desse tempo para se dedicar. Então, pense no que é possível. A sétima sugestão é não compreender se o seu tema atende o tipo de trabalho específico. Por exemplo, se você está falando de monografia, você sabe que você tem que trabalhar mais com uma corrente teórica. Então, todo o seu trabalho tem que ser em focar, tem que ser em compreender o que é uma monografia. Se o seu trabalho é um TCC, verifique como a sua instituição pede. Se pede estudo de caso, se pede parte aplicada, o que a sua instituição pede para que você possa atender. Se é um artigo científico, você já tem a revista, direcione esse tema, esse material, de acordo com o que a revista pede, para que você possa ser aceito. Então, você tem que compreender as diferenças de materiais antes de delimitar o seu tema. E, por fim, nossa última dica é não fazer o estado da arte. É fundamental hoje, dentro desse fluxo de informação, que qualquer trabalho científico, o pesquisador comece, ele, seu ponto de partida, seja o estado da arte para a delimitação do tema. Até mesmo porque todo trabalho tem que ter ineditismo. E, às vezes, você pensa num problema que muitas pessoas já resolveram e já trabalharam em cima desse problema, o que não seria mais inédito. Então, eu sugiro que, antes de você, você pensa num tema, antes de você pensar na delimitação, nas suas possibilidades, você faça o estado da arte. Porque aí, você vai conhecer que ambiente você está trabalhando. Tá certo, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês hoje. E lembre-se, acompanhe aí nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto